Nessa questão da textura vocal e por que a gente tem tantos tons diferentes. A gente tem tom de Dó, Ré, Mi, a gente tem, na verdade, 15 tons. Eu até mostrei para vocês, coloquei aqui, todos os tons que existem são esses aqui. Os tons que nós temos são esses aqui. Cadê o ciclo das quintas e o ciclo das quartas? Esses aqui são todos os que existem, são 15. É o tom de Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si, Fá, Senido, Dó, Senido, Tom de Fá, Si, Bemol, Mi, Bemol, A, Bemol, Ré, Bemol, Sol, Bemol e Dó, Bemol. Por que nós temos tantos tons diferentes? Qual a necessidade de termos tantas tonalidades? É porque cada pessoa vai ter uma tonalidade de voz, uma textura, uma região, que é o que você aguenta cantar, da sua nota mais grave até a sua nota mais aguda. Então se você sabe isso, qual que é a sua voz mais grave, sua nota mais grave, sua voz mais aguda, você vai descobrir qual é a sua textura. Então vou dar um exemplo aqui de como você faz para poder estar encontrando sua textura vocal. Eu já estou bem rouco, por eu estar conversando há muito tempo, aqui já tem quase duas horas de live, então talvez vai sair um pouco diferente de qual é a minha real textura. Mas basicamente, eu posso pegar a escala e tocar ela ascendente, voltando até eu encontrar a minha nota mais grave. Dó, Si, Lá, Sol, Fá. Esse Fá eu já sofro para cantar. Fá, tá vendo? Sol. Esse Sol está saindo melhor. Quando eu não estou rouco, eu aguento cantar esse Fá com mais tranquilidade. Mas vamos pensar na minha textura agora. Sol. É a minha nota mais grave que eu consigo cantar com certo conforto. Mais para baixo já fica sofrido. Sol, Fá. Já está difícil de eu cantar. Então vamos pegar que essa nota é a minha nota mais grave. Confortavelmente. Sol. Agora eu vou fazer a minha escala de forma ascendente, até eu encontrar qual é a minha nota mais aguda. Como que eu vou descobrir isso? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Aqui eu já estou cantando falsete. Não é a minha voz. Não é gritado. Sol. Está vendo que eu estou forçando a minha voz? Então vamos voltar e achar a minha voz boa sem o falsete. Por quê? O falsete o que significa? É uma nota falsa. Não é a minha tessitura, a minha região. Então eu preciso usar esse recurso para mim estar fazendo a minha voz. Mas esse Sol eu não canto ele confortavelmente. Sem o falsete. Então... Sol, Fá, Mi, Ré. Esse Ré eu consigo cantar bem. Ré. Sem esforço. Então quer dizer que a minha tessitura vocal, a minha região que eu canto bem, é essa daqui. Desse Sol até esse Ré. Então eu tenho esse pedaço para mim cantar uma melodia. Agora o que acontece? Dependendo da melodia que eu for cantar, às vezes vai ficar muito agudo ou às vezes vai ficar muito grave. Se eu for cantar a melodia de um hino e passar dessa região, quer dizer que o hino está alto para mim. Eu preciso mudar de tom. Ou se eu cantar alguma melodia que fica para trás disso, vai estar muito baixo para mim. Eu vou precisar subir o tom. Então como que eu sei qual é o meu tom de voz? A minha tessitura é essa? Agora vai depender da melodia do hino que eu estiver cantando para mim saber se vai ficar bom ou se vai ficar ruim. E eu quero dar esse exemplo para vocês aqui, prático. Ô gente, se faz um favor para mim. Deixa eu fazer uma coisa para ficar bem claro e bem didático aqui para vocês perceberem. Eu vou colocar essa palheta aqui nessa nota. Estão vendo aqui? Essa é a minha nota, minha voz mais aguda. Então pensa que essa palhetinha preta é a minha nota mais aguda. Eu não posso passar daqui. Se eu passar daqui, eu vou estar esgoelando, eu vou estar sofrendo para mim estar cantando. E a minha nota mais grave vai ser essa nota aqui, que é o Sol. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui para me colocar, para mim estar marcando que essa é a minha nota mais grave. Eu vou colocar esse afinador aqui. Essa é a minha nota mais grave. Então daqui desse afinador até essa palheta é a minha região confortável para mim cantar. Então como que eu defino qual é o melhor tom para mim cantar? Um tom que vai encaixar dentro dessas notas. Algumas pessoas falam, ah professor, meu tom de voz é Sol maior, ou meu tom de voz é Ré maior. Não existe tom de voz específico, vai ser só um tom e aquele pronto. Porque vai depender da melodia. Então vai ter um hino que vai estar no tom de Dó, que vai estar excelente para mim cantar. Vai ter um outro hino que vai estar também no tom de Dó maior, mas por conta da melodia vai ficar muito alto para mim cantar. E vai ter outros hinos que também vai estar no tom de Dó maior, mas que vai ficar muito baixo para mim cantar. Então tudo vai depender do hino e é preciso testar. Por isso que nós temos 15 tons. Quando você for cantar um hino, um desses 15 vai ser o melhor, que vai encaixar na sua voz. Então não adianta você querer estudar sempre tons confortáveis. Ah, só vou tocar em Dó maior, ou só em Sol maior. Vai depender do hino, ou de quem estiver cantando, talvez não vai ficar bom aquela tonalidade. Então vou dar um exemplo aqui de alguns hinos que talvez fique bom para mim cantar. Se eu for tocar em Dó maior nesse hino. Ó, consegue eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu, pra salvar um tão pobre pecador. Eu só toquei a melodia aqui dentro desse pedacinho. Então ficou tranquilo para mim poder estar cantando o hino. Não saiu da minha tessitura. Não passou do afinador aqui e nem da minha palheta. Agora vou pegar um outro hino no tom de Dó maior. Vamos ver se vai ficar bom. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Ó, já quase cheguei no meu limite. Pois meu fôlego é tua vida. Ó, no... Aqui no afinador. É o meu limite do grave. Se eu fosse tocar esse hino em Dó maior. Me dá e nunca me cansarei. Ó, tô tocando a nota que é o meu limite. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me alcançou. Ó, já vamos pro refrão. Não há ferrolho nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há nonano nem culpa que fiquem em pé diante de nós. Ó, tá perfeito pra mim poder cantar esse hino no tom de Dó maior. Por quê? Porque eu usei o limite aqui da minha voz mais grave, mas eu não passei nem da parte grave nem da parte aguda. Vamos testar um outro hino. Aquele hino da Fernanda Brum. Espírito Santo. Vamos ver no tom de Dó maior? Tô testando tudo no tom de Dó maior. Tá dando certo, então eu toque no Dó. Mas se não der certo, tem que mudar. Como que é o hino, então? Espírito Santo. Ore por mim. Pede pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo. Use, use as palavras. Avra. Ó, já cheguei quase no limite da minha nota mais aguda. Avra. Que eu necessito usar. Mas não consigo. Nananana, nananana, nananana. Não sei como devo ter. Ó, quase no limite. De Espírito Santo. Venho orar por mim. Estou clamando. Ó, já tô usando a última nota da minha tecidura. Estou clamando. Estou pedindo. Só Deus sabe a dor que... Ó, passou da minha tecidura. Que estou sentindo. Esse tom já não ficaria tão bom pra mim cantar. Por quê? Já passou da tecidura. Isso quer dizer que eu deveria escolher um outro tom pra mim não sofrer. Pra mim não cantar esguelado. Por quê? Quando eu fiz o meu teste aqui vocal. De tecidura vocal. Eu fiz e percebi que a nota Sol é a minha nota que eu canto confortável. E a nota Ré que eu canto confortável. Passou disso pra trás. Vai ser grave demais pra mim. Ou subiu a mais desse Ré vai ser agudo demais pra mim. Eu dei conta de cantar? Dei. Mas eu cantei aqui já esguelando, forçando. Agora pensa se você é o ministro de louvor. E você não vai cantar apenas um hino. Você vai cantar vários hinos. Se você não resolve isso, vai você cantar um hino como esse, por exemplo, forçando um pouco a mais sua voz. Você canta um outro que força um pouco mais e passa da sua tecidura. Depois de você cantar cinco hinos, você tá sem voz. Então a gente tem que tomar muito cuidado na hora de tá decidindo qual o melhor tom pra você tá tocando. Então o melhor de todos é você cantar sempre primeiro. Fazer o teste da sua textura vocal. Descobrir qual que é a sua região boa de cantar. E depois enquadrar no tom que a melodia não vai sair fora da sua textura vocal. Aí você consegue cantar todos os hinos confortavelmente. Viu que eu cantei dois hinos que ficou dentro dessa região e foi tranquilo? Uma ficou no extremo aqui da nota grave e outra ficou no extremo do agudo. Só que agora essa outra, Espírito Santo, já passou. Então tom de dó não seria um bom tom pra mim estar cantando esse hino em específico. Então é legal vocês fazerem esse treino. Descobrir qual que é a textura vocal de vocês. E aí sempre fazer a melodia do hino pra descobrir se vai estar passando, tanto pro grave quanto pro agudo, a melodia da sua textura. Se estiver passando você volta pra encaixar no melhor tom da sua voz. Tá bom?